Esse procedimento apaga tudo que tem no seu aparelho, é importante que você tenha um backup, faça com a bateria carregada para não ter erro e ao ligar vai ser necessário colocar a sua conta do Google, então você tem que saber Primeiro de tudo plugue o cabo USB em uma PC, TV, caixa de som, porque senão não dá certo E depois plugue no seu celular, com ele ligado você vai pressionar os seguintes botões botão power e o de diminuir o volume até o celular apagar Quando ele apagar a tela você vai fazer o seguinte Você vai tirar o dedo do volume menos e passar para o volume mais Apagou a tela, tira o dedo do volume menos, passa para o volume mais sem soltar o botão de ligar Até aparecer o nome Samsung Vamos aguardar aparecer, apareceu o nome Samsung, você vai tirar o dedo do botão de ligar Continua segurando de aumentar o volume até aparecer o menu de formatação Não esquece de deixar o like aí no vídeo, inscreva-se no canal Vai aparecer essas opções aqui Você vai descer com o volume menos até a opção WIP Data Factor Reset E pressione o botão de ligar para selecionar Aqui nós vamos descer até a segunda opção E vamos apertar no botão de ligar de novo Aqui já vai estar apagando as coisas do seu celular Agora é só apertar o botão de ligar novamente E o seu celular já vai reiniciar a formatada Espero que tenha dado certo Não esquece de deixar o like e inscreva-se no nosso canal Até a próxima